Olá, bem-vindos! O que é a Era de Aquários? Vamos entender o que é. É como se nesse momento marcasse no universo, nessa transição planetária, um novo alinhamento planetário, um novo portal. É como se fosse a entrada de uma nova era, né? A nova era chegou. A entrada da Era de Aquários. A Era de Aquários. E é um período de transição da frequência vibracional do planeta. E ela dura 50 anos, né? Então, ou seja, quem viver mais 50 anos vai ter uma nova mudança planetária, né? Uma nova transição. Senão, né? Essa aqui é a tua era, né? Tua nova era mesmo. Então, esse ano de 2020 é um dos anos mais importantes pra essa transição de uma forma geral. porque é provocado um alinhamento energético entre Júpiter e Saturno. Então, pra nós, né? Pra nós, da área da espiritualidade, ou seja, dentro do meu conhecimento, dos portais multidimensionais em que eu trabalho... Gente, eu não trabalho com signos. Aliás, eu entendo isso tudo, mas eu não misturo com o meu trabalho. Vocês perceberam que eu nunca falei sobre signo, sobre não sei o quê, sobre carta, sobre tarô. Nunca trouxe esses assuntos porque me posiciono exatamente de acordo com o meu trabalho, né? O meu trabalho é esse. Eu respeito todas as profissões, todas essas formações. Tudo é importante pro planeta. Mas eu não entro nesses assuntos nem com os meus alunos porque sempre me posicionei dessa forma. Não há o meu interesse de trazer essa informação pra vocês. E sim, focado naquilo que eu ensino, que é a cocriação, que é a frequência vibracional. E como esta era de aquários, a ativação dessa vibração, dessa transição planetária, ela faz parte da minha área, que é a frequência, aí sim eu trago o meu conhecimento, aquilo que é necessário eu estudar pra fazer o trabalho que eu faço e ajudar os meus alunos. Mas não vou falar de signos, não vou falar de astrologia. Nós que somos terapeutas e que trabalhamos com portais abertos, que você abre e fecha esses portais, nós recebemos essa convocação, trabalho com portais de São Miguel, que é o meu, né, arcanjo, nós recebemos essa convocação muito nítida e muito clara. Quem é terapeuta aqui levanta a mãozinha, né, que a gente sabe quando estamos sendo acessados por nossos mentores pra levar essa informação realmente pro planeta, né. Então eu vou explicando o que é essa energia de quinta dimensão que está chegando realmente no planeta. E essa energia, ela chega e ela é acessada, sintonizada por pessoas que estão nessa consciência. A pessoa que está dormindo em casa nesse momento, reclamando da vida e achando, nossa, que burrice isso, que idiotice isso, alguém acredita nisso? A pessoa que está com os véus, né, nos olhos, cega perante a vida, perante a realidade, ela não acessa essa energia. E quantas pessoas nesse momento vão perder? Perder, não sei se é perder, né, porque a pessoa não está nem percebendo que isso realmente é uma realidade, que isso existe. Mas só consegue acessar essa energia toda que nos próximos meses ela é mais potente, até por volta de 15 de janeiro, né, quando a gente tem o Co-Criador Milionário, e lá a gente vai fazer uma nova ativação de fechamento de portal. Os meus portais multidimensionais, eles ficam abertos de hoje até o Co-Criador Milionário. Então, todas as pessoas que foram ativadas e que vão fazer as ativações gravadas, comigo, elas vão ficar sendo trabalhadas até o dia 15 e 16 de janeiro, quando eu fecho esses portais, tá? Você não precisa entender o que eu estou falando, quem é terapeuta sabe. Essas ativações do portal Era de Aquários, ela está acontecendo no mundo todo, no mundo inteiro, né, são milhões, talvez bilhões de pessoas, neste momento, durante o dia inteiro, né, fazendo essas ativações, que para a astrologia, ela só começa em março. Para nós, trabalhadores da luz, a lógica é o seguinte, dentro da energia, da energia, da frequência vibracional, do despertar da consciência, ele começa agora. Por quê? Porque até março, o intuito de todo o trabalho que vem sendo feito, esse movimento espiritual, né, para a entrada da Era de Aquários, é a gente conseguir despertar o maior número de pessoas que conseguirmos, né, de quem está dormindo nesse momento, não está aqui nessa live, aonde até março, onde atinge uma intensidade muito grande desse alinhamento planetário, que de uma certa forma, ele já começou em outras dimensões, né, mas a astrologia não consegue, é claro, medir essas outras dimensões, por isso que tudo é importante, né, por isso que tudo é muito importante, o trabalho que vem antes, o trabalho que vem depois, tudo, tudo se completa, não existe isso está certo, isso está errado, tudo há um respeito, aliás, de pessoas conscientes, que estudaram lógico, né, porque o objetivo, né, dessa consciência crítica, digamos assim, é despertar as pessoas que precisam entrar na Era de Aquários, que precisam receber essa energia, que precisam estar mais despertos do que tantas pessoas que estão alienadas à Matrix nesse momento. Fez sentido? Então, para a astrologia, a Era de Aquários, supostamente, ela começa em março, mas, né, a verdade, digamos assim, os estudos é muito além do que o céu e a terra, nós estamos acessando multiversos, universos paralelos, então, para a quinta dimensão, para a quinta dimensão, já começou, a astrologia está trabalhando com a nossa dimensão, então, começa depois, mas tudo, tudo se completa. E quando eu comecei a desenvolver esse trabalho de levar para as pessoas o conhecimento que eu tinha, o que era para mim ser espiritualizado, e que muitas pessoas me atacavam, e ao meu tempo que muitas pessoas me atacam e que me ameaçam de morte, para vocês terem ideia, eu sou ameaçada, eu sou apredejada, eu sou atacada todos os dias, ao mesmo tempo algumas pessoas me diziam assim, ó, eu tentei fazer o trabalho que você faz, mas eu não consegui, porque eu não aguentei as críticas. Eu, de fato, não entendi o que as pessoas estavam falando, mas depois, depois, quanto mais eu evoluía, mais eu entendia que eu só consegui desenvolver o meu trabalho porque eu já não encaixava em nenhuma religião, porque se eu tivesse alguma religião, eu não teria conseguido desenvolver o meu trabalho, porque talvez eu teria entrado no mesmo rótulo, na mesma caixinha que as pessoas queriam me colocar. Então, eu fui entendendo que religião é amor. Religião é amor. Deus é puro amor. Se Deus é amor, quem é você para condenar o outro? Quem é você para julgar o outro? E nós condenamos e julgamos o tempo todo. Porque tudo aquilo que nós olhamos, tudo aquilo que nós estamos julgando, tudo aquilo que nós estamos interpretando a respeito de todas as pessoas do lado de fora, não é a verdade. Ah, Helene, mas isso é errado, mas isso é certo. O que é certo? É o teu certo. O que é errado? É o teu errado. Não existe certo e errado. É o meu certo. Se você me ouvir, você ouve a minha história. Se você ouve o outro, você está do lado do outro. Se existe mais uma pessoa envolvida, você está do lado do outro. Então, todas as pessoas estão certas. Porque cada pessoa está contando a sua versão. E a sua versão está relacionada àquilo que tem aqui dentro. Você só enxerga do lado de fora o que precisa ser curado em você. Se existe perfeição dentro de você, você olha para o teu colega, você olha para as pessoas que estão ao teu redor e você vê perfeição. Você não vê a crítica. Você não vê a maldade. A não ser que a maldade exista dentro de você. A não ser que a única pessoa que tem que ser curada é, na verdade, você. E não é o outro. Porque lá fora, o mundo, é tudo tão perfeito que o universo consegue nos mostrar quem nós somos o tempo todo através do espelho neurônio. Eu só consigo interpretar lá fora o que existe dentro de mim. Eu só consigo interpretar lá fora o que existe dentro de mim. Não existe. Porque senão eu não enxergo. Os meus olhos, eles não conseguem decodificar. A todo momento, tudo o que está acontecendo, aquilo que me irrita, aquilo que me incomoda, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu desaprovo. Quando alguém me dá um feedback e eu acho que isso é para... é uma crítica, mas a pessoa está apostando em você, está te ajudando a evoluir, mas você recebe como crítica. a crítica está no que foi te dito ou a crítica está dentro de você? Naquilo que você precisa curar. A crítica está dentro de você. E na verdade, você interpreta tudo o que está acontecendo. Você interpreta tudo o que está acontecendo com a lente que existe no teu óculos. E a realidade vai ser olhada por essa lente. Essa lente aqui possui o código. o código daquilo que você precisa limpar em você. A lente distorce tudo o que você vai enxergar até o momento que você consegue se limpar, aumentar a tua frequência e você consegue ver que todas as pessoas operam o seu melhor. Todas as pessoas estão fazendo o seu melhor. aonde que estão os problemas na tua vida? O que que você critica? O que que você reclama? O que que você não gosta? O que que há tanto tempo acontece na tua vida que você não percebeu ainda que está aí para te curar? Quais são os eventos que continuam acontecendo que não cessam? Não importa o que você faça, não cessa. Se não cessa, é porque você não passou na prova. Existe uma prova chamada vida. enquanto você não tirar 10. Ela continua acontecendo. Porque aquilo que você veio fazer aqui, você ainda não passou de série. Você está repetindo a oitava série, oitavo ano. A prova vem todo final de semestre. As mesmas histórias, as mesmas provações, as mesmas repetições e você continua tirando zero. Às vezes consegue tirar dois, mas não falta uma prova. Deve mais uma prova. aí você conseguiu tirar zero. Evoluiu um pouco, tirou zero. Quando você passar de ano, as provas vão parar de acontecer? Não. Elas vão apenas mudar de nível. Mas elas vão continuar acontecendo. as provações vão acontecer enquanto você estiver vivo. Porque esta é o enredo da vida humana. As provações acontecem com a Elaine todos os dias. O que muda então, Elaine? como eu me comporto diante do que está acontecendo? As provações vêm. E cada vez mais eu tiro nota 10. Cada vez mais eu tiro nota 10. Às vezes ignoro. Às vezes me finjo de cega, de surda, de muda. E você está sendo reprovado ou aprovado? Como que você sabe? Basta ver os processos repetitivos. 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 Basta ver os processos repetitivos.